O governador Mauro Mendes participou nesta segunda-feira do lançamento de caminhão movido a gás em Mato Grosso, alternativa sustentável e que trará vantagem aos produtores. Além de todas essas vantagens econômicas, além de criar mais competitividade para todos que atuam em Mato Grosso, na área de transporte e de logística, nós temos o lado da sustentabilidade, porque o gás é muito menos poluente e tem muito menos emissões de carbono, o que vai ao encontro do desejo mundial e nosso em Mato Grosso de reduzir as emissões e sermos aqui uma economia verde como já somos e queremos ser cada vez mais. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico destaca a importância de Mato Grosso viabilizar o fornecimento de gás natural com a construção do gasoduto no Distrito Industrial. Permitindo que a gente coloque de vez o nosso sonhado chamado corredor azul, que seriam postos de gasolina nas estradas de X em X quilômetros, a cada 250, 300 quilômetros, para dar segurança ao caminhoneiro e às empresas transportadoras, para que a gente possa efetivamente ter o caminhão movido a gás em Mato Grosso. É um combustível que se mostrou economicamente viável para o transportador e é um combustível altamente sustentável de acordo com as metas do governo de Mato Grosso de carbono neutro até 2035. Para os empresários, as políticas do governo dão segurança para investir em Mato Grosso. Recentemente foi renovado o contrato com a Bolívia, dando mais estabilidade ainda, dobrando a demanda, a quantidade a ser consumida. Então isso é muito importante, nos dar confiança para fazer um investimento desse e colocar no estado do Mato Grosso. E o estado do Mato Grosso, por todos esses motivos, é também um laboratório de teste da Scania. A maioria dos caminhões da Scania são testados aqui. E isso é muito interessante. Tchau, gente!